Ked, a essa altura não temos muitas opções. O que é? Um disparo do canhão do caça-swat talvez possa desintegrar o meteoro. Mas teria que ser disparado a curta distância. É uma missão altamente perigosa em que não há garantia de retorno. Deixa comigo. Não, deixa comigo. Não leve a mal ao Sky, mas eu atiro melhor do que você. E daí? O melhor piloto sou eu. Chega. Eu me orgulho de vocês dois. É preciso muita coragem para se oferecer para a tua missão. Tate, você é o piloto mais experiente. Quero que você pegue o Megazord-swat e destrua o meteoro. É a minha decisão. Sim, senhor. Você só terá um disparo, Sky. Acerte o alvo. Pode deixar. Parece que temos trabalho a fazer também. Estou enviando os Delta Runners e o Omega Ranger. Boa sorte, Rangers. Pronto. Caça-swat. Descola. Sky vai ficar bem, não vai, Zid? Não sei, Zid. Estou muito preocupada. É claro que ele vai ficar bem. Ele é profissional. Isso mesmo. Sky é o melhor. Tá. Sky é muito bom, mas eu acho que isso é uma missão para dois, entendeu? Jack. O que está fazendo? Vou com você. Eu sempre quis ver o meteoro de perto. Negativo. Eu tenho que ir sozinho. Jack se escondeu dentro do Megazord-swat, aquele teimoso. Verdade, mas está realmente tão surpreso? Não. Sky faria o mesmo. Aqueles dois são mais parecidos do que admitem. Vamos! Por que vai ficar bem! Existe outras. Ataque giratório! Esquadrão Delta Laser! O que está acontecendo?